As vantagens e desvantagens de trabalhar embarcado Uma das vantagens que eu vejo em trabalhar embarcado é o networking Aí você vai me perguntar, Matheus, por que o networking é uma vantagem que você vê em trabalhar embarcado? Pessoal, hoje eu trabalho com profissionais não só do Brasil, como do mundo Isso possibilita pra mim uma oportunidade gigantesca do meu perfil profissional alcançar outras pessoas Mas como assim, Matheus? Poxa, eu trabalho com croata Esse croata, ele trabalha comigo, gosta muito do meu trabalho e ele vai pra um outro ambiente Nesse outro ambiente que ele vai, o que ele pode fazer? Ele pode precisar de um profissional com o meu perfil E se ele gostava de trabalhar comigo, gostava de trabalhar no meu perfil E ele precisa de um profissional que eu sou a peça perfeita pra aquela vaga Ele vai lembrar de mim E nesse momento eu vou ter um cara que além de ser um ex-colega de trabalho Ele vai ser um aliado aonde eu estiver Então eu acredito muito que uma das principais vantagens de você trabalhar embarcado hoje É que você consegue obter networking internacional sem precisar sair do país Mais uma vez, quem deseja trabalhar embarcado hoje e foca em networking internacional Essa é a melhor oportunidade, porque você não pega um avião, você não precisa tirar um passaporte E a oportunidade vem até você O que você precisa fazer é uma coisa bem básica Fazer um trabalho bem feito pra que essas pessoas venham te ajudar futuramente Seja aqui no Brasil, quiçá aí no mundo afora, beleza? Vocês concordam com essa parte, pessoal, de networking internacional? Bota aí pra mim nos comentários Ah, aqui ó, o Edmilson Pompili falou um ponto interessante Que além de você fazer o networking, você tem chance de trabalhar ao redor do mundo Aonde a gente tem aqui, ó, a gente tem essa parte que a gente vai falar até daqui a pouco Vou jogar até pra frente, então, pra gente não perder o fio da meada A liberdade, ó, liberdade geográfica Esse é o ponto número 2 Aonde, no ponto número 1, falando networking E a liberdade geográfica é o número 2 Por que liberdade geográfica? Além de eu poder morar em qualquer lugar do mundo Trabalhando embarcado me possibilita a oportunidade de trabalhar também em qualquer lugar do mundo Por que o mercado de ROV hoje tá do jeito que tá? Tá faltando profissional Porque a galera descobriu o mercado internacional A galera descobriu que dá pra fazer dinheiro trabalhando fora A galera estuda inglês, faz os cursos Você tira o oguk, tudo direitinho, ó Mete o pé pra fora E isso, pessoal, possibilita você aumentar ainda mais seu networking Porque é você que vai ser um gringo naquele país Enquanto os expatriados, quando vêm pra cá Eles são considerados gringos Quando nós vamos pra lá, nós que somos os gringos Então isso aumenta muito mais E dá essa liberdade de você trabalhar em vários países Eu, por exemplo, eu tinha um sonho de viajar Eu contei isso num vídeo, tá até no Reels Eu tinha um sonho de viajar, mas nunca tive condição Meu pai nunca teve condição de pagar uma viagem pra fora pra mim Que saia um intercâmbio Então, uma das possibilidades que eu vi de conseguir viajar Sem gastar um real do meu bolso Era trabalhando embarcado E eu realizei esse sonho em 2013 Quando a NOV me mandou pra Singapura Depois me mandou primeiro Emirados Árabes Singapura África do Sul Angola Argentina Holanda E Estados Unidos Eu viajei esses sete países Sem gastar um real do meu bolso Lembrando Nos Estados Unidos Eu fui pra lá e fiquei estudando durante um bom tempo Um curso que ele custa 50 mil dólares A empresa pagou pra mim Fiquei três semanas só estudando E depois ainda um tempo Fazendo meio que um laboratório Então, pessoal Olha só Se isso foi proporcionado pra mim Que moro aqui no interior do Rio Não tinha vantagem em nada Você que tá vendo esse vídeo Você também pode conquistar isso A diferença é que você precisa Tem que se qualificar Pra você obter as melhores oportunidades do mercado Beleza? Desenvolvimento de carreira Essa parte do desenvolvimento de carreira É muito importante Por que desenvolvimento de carreira é importante? Eu acabei de falar Que uma empresa me tirou daqui do Brasil Me mandou pros Estados Unidos Pra estudar Eu tenho colegas que trabalhavam comigo Na época de NOV Que eles saíram do Brasil E foram pra Noruega Estudar Tem colegas que saem daqui do Brasil Vão lá pros Emirados Árabes Ficam de 6 meses Ficam de 6 meses a 8 meses lá Estudando Então, pessoal No mercado de óleo e gás Possibilita você se qualificar E se desenvolver de uma forma incrível Onde eu acredito muito Que esse desenvolvimento Que você obtém no mercado de óleo e gás Você consegue levar para qualquer Ah, eu me enjoei do óleo e gás Eu quero ir pra eólica Você consegue Porque o conhecimento que você vai obter O ambiente de trabalho que você vai estar exposto Vai te proporcionar esse tipo de conhecimento Outro ponto muito interessante Quando a gente fala sobre vantagens e desvantagens Trabalho embarcado É o que? Oportunidade de conhecer o mundo Eu já falei Mas eu quero reforçar isso Que o trabalho offshore Ele pode e vai te proporcionar isso Se você encontrar A empresa ideal Nem toda empresa que te manda pra fora do país Geralmente são as multinacionais que mandam E você tem que falar inglês também E claro, tirar o passaporte Porque passaporte não é obrigação das empresas Tirar passaporte é nossa obrigação Porque é documento Já o visto não O visto é algo que a própria empresa Ela dá pra você mediante A necessidade dela Beleza? Conhecimento de tecnologias de ponta Pessoal, eu acredito que hoje A área de óleo e gás É uma das áreas mais tecnológicas Pra gente se trabalhar Principalmente, por exemplo Quem trabalha com a ROV Eu trabalhei com sistemas de controle Tanto sistemas Enfion Quanto sistemas Cyberbase E agora Eu trabalho com sistemas da Hilsman Que são sistemas de lançamento De dutos flexíveis Em todos esses ambientes A tecnologia Ela é extremamente utilizada Fazendo com que Nós sejamos Cada vez mais profissionais Qualificados Capacitados E habilitados Naquela área específica Fazendo com que No mercado Nós venhamos Nós venhamos ser cada vez Mais competitivos Então eu vejo essa Como uma grande vantagem De trabalhar embarcado E contribui muito Pra o que? Se eu tenho Se eu estou me desenvolvendo Se eu tenho conhecimento De tecnologia de ponta Networking O que vai me possibilitar Aqui ó Money, 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 money Salário Pessoal Opa, peraí Deixa eu botar aqui Salário Salário Isso vai possibilitar Um salário melhor Pessoal Porque salário Não tem como comparar Às vezes você vai entrar Na vaga junto Com outro colega E o seu salário Pode ser diferente do dele Mas por que, Matheus? Porque você não sabe Da história do coleguinha Então Salário é algo Que é individual Cada um tem o seu E você Eu sugiro Você não Comparar o seu salário Com o salário do colega Se o seu colega Ganha mil reais A mais que você Você precisa batalhar Pra ganhar o mesmo Mil reais que ele Ah, Matheus Mas fulano não merece Ganhar aquilo que ele ganha Aí compete a empresa Eu não tenho nada a ver Com isso Eu vou fazer a minha parte Pra eu conquistar Os mil reais Que eu mereço Ah, conquistei os meus mil Qual é o próximo passo Pra conseguir mais mil E assim Sucessivamente Então Eu vejo no offshore Uma grande possibilidade De você ganhar Um bom salário Eu já tô nesse mercado Vou fazer Em dia 11 É que dia? Dia 11 é semana que vem? Deixa eu ver que dia Que é dia 11 Aí, ó Domingo que vem Eu faço 11 anos de offshore E nesses 11 anos de offshore Eu Eu saí do mercado Voltei E nenhuma das oportunidades Que eu Conversei Com os recrutadores Me possibilitou Ter o salário Que o offshore Me possibilitou Aí Você vai falar Ah, Matheus Mas você perde muita coisa Eu vou falar aqui embaixo Das desvantagens também Porque, né Chegar aqui E falar que é Trabalho embarcado Ô, Fredão Tamo junto, Fredão Ó, Verde Cuida do Não sei se você tá a bordo, Fred Cuida do Verdã aí Verdão tá a bordo aí Do Sam Cuida dele aí Porque, quem sabe Em breve A gente vai estar junto aí Trabalhar embarcado Pessoal Não é uma má de rosas Vocês vendo as vantagens Parece que é só alegria, né Mas as desvantagens Estão embaixo Por isso que o primeiro exercício Foi a gente entender o porquê A gente entende o porquê A gente vê as vantagens E a desvantagem No final A gente faz o exercício Outro ponto De ponto aqui De que eu julgo Muito interessante Na área offshore É a questão Da gente Ter uma qualidade De vida Matheus, como assim Você tem qualidade de vida Sendo que você fica A maior parte do tempo fora É exatamente por causa disso Essa é uma desvantagem Que eu vou estar falando embaixo Que é pra você ficar fora Só que quando você tá em terra, pessoal Você tá 100% focado Naquilo que você quer fazer Seja ter tempo com a família Seja dedicar aos estudos Seja você querer viajar Não tem esse negócio, pessoal De que Ai, quebrou um equipamento Deixa eu ligar pra fulano Pô, meu pai trabalhou Pessoal Durante 32 anos Numa fábrica de cimento No período de folga dele Ele era acionado Ele tava em casa Ah, Rangel Ah, parou um negócio aqui Sai, Rangel Da folga E vai trabalhar Pessoal Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo De ter downtime a bordo E eu só fiquei sabendo Quando eu embarquei Na minha folga Ninguém manda mensagem no WhatsApp Ninguém faz nada Nada, nada, nada Então, quando você tá de folga Você tem 24 horas Você tem 24 horas Barra 14 disponível pra você Sua família E pra que você quiser fazer Você vai gastar suas 24 horas Investir Vamos assim dizer, né Investir As suas 24 horas Naquilo que você melhor Quer fazer Beleza? E o último ponto Não menos importante É o quê? É a folga A folga é extremamente boa, pessoal Por que ele é boa? Porque por mais que eu fique 14 dias de longe Eu tenho 14 dias em terra Pra curtir Livre Livre Leve agora, né Porque antes não era tão leve Pra a gente curtir Da melhor maneira possível E pessoal Hoje eu trabalho no escritório No escritório eu trabalho De Sete Sete e meia Às quatro e meia E Isso acaba Eu tô todo dia em casa Não, agora no Rio, né Não tô todo dia em casa Porque eu tô todo no Rio Mas se eu trabalhasse Se eu morasse no Rio Eu ia estar todo dia em casa Só que só de trânsito Por exemplo Eu ia gastar uma hora e meia Aí chegar em casa Aí volta de seis horas Seis e meia Chegar cansado Talvez não ia conseguir Ir na academia Então O trabalho Offshore Ele te prover Essa qualidade Essa folga De catorze dias Pra mim é muito boa Apesar de que agora No período da pandemia A gente tá tendo Menos folga Do que antigamente Mas antigamente Era catorze Era catorze por catorze Era doze por catorze Ah Matheus Como assim doze por catorze Porque o dia de desembarque Não conta como folga E o último dia de folga Você tem que ir pro embarque Então são doze por catorze E agora Suprimiu mais ainda isso Fazendo com que a gente Tenha menos folga Mas ainda assim É melhor Do que quem trabalha Onshore Eu não tô reclamando De trabalhar onshore Pelo contrário Estou gostando muito Mas é uma verdade O trabalho onshore Te deixa todo dia em casa Mas não te permite Você ter a qualidade De tempo que você tem Quando você trabalha embarcado Porque quando você Trabalha embarcado Você tem mais tempo livre Enquanto a gente Que trabalha de segunda a sexta Vibramos pelo sábado E domingo E essa semana Vai ter ainda feriado